Jorge, o que aconteceu? Onde é que está enterrado o corpo da Elisa? Ela está enterrada em um sítiozinho, em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins. Antes de chegar no aeroporto, é uma estrada de chão bastante deserta, não tem muito movimento. É um lugar praticamente abandonado. É um sítiozinho grande, está enterrada lá nesse sítio onde eu estou falando com você. Agora, o que tem lá nesse sítio que vai... como é que você sabe chegar ao ponto exato? Tem algum sinal, alguma marca? Ela está enterrada em que local exatamente nesse sítio? Eu me identifico com o pé de coqueiro, que tem ar, pé de coqueiro, que ele é meio roubado. E também, mesmo se não tivesse, eu sou muito observador. Observei o local onde eu estava, onde eu piso, ao meu redor, eu observo bastante, sem chegar tranquilo. Isso eu estou aqui dando essa reportagem para vocês, não é à toa, não é brincadeira. Eu quero que minha mente fique tranquila e quero acabar com a mãe dela, poder enterrar a filha dela. Agora, por que que só agora, depois de quatro anos, Jorge, você resolveu fazer essa revelação? Ah, eu pensei muito, eu pedi conselho ao meu tio, fui na casa dele, ele viu que eu estava pensativo bastante, ele tentou ver o que estava acontecendo. Aí eu peguei e falei para ele o que estava acontecendo, que era na cabeça, ele estava muito pensativo desse negócio que tinha acontecido. Ele falou, perguntou para mim, você sabe onde é que está essa mulher mesmo, realmente? Eu falei, sei. Aí ele pegou, falou comigo, se eu soubesse mesmo, que eu ia me ajudar, pá. Aí eu peguei e falei para ele que eu estava disposto a falar, revelar onde ela estava. E como é que foi que ela foi assassinada e esse enterro? Como é que foi isso? Ah, ela foi assassinada artificiada. Nós chegamos num local na casa do Bola, me desfaseando. Entramos, tranquilo. Aí, nisso, o Bola pediu para ela me passar a criança, ela sentou na cadeira, aí o Bola falou para ela ficar tranquila, que ele era policial, ela ia ficar em uma noite só, que no outro dia, no meu comportamento, onde que ele ia ficar. Aí, nisso, o Bola começou a fazer perguntas para ela, perguntar se ela usava droga, essas coisas assim, foi tentando, ele pediu para ver a mão dela. Aí, nisso, pediu para ver a mão dela, ele rodou ela e deu uma gravata. Por isso que ele deu uma gravata, ele já acabou com ela no chão, o macarrão veio para cima e já amarrou a mão dela. Nisso, o Bola pegou, ele gravatou ela, até ela acabar com a vida dela. Aí, depois, ele veio com uma faca branca, deu um talho no cuço dela, aí depois ele pegou e rompou fora. Só a espada, não tem nada de esquartejamento total no corpo dela, não. Ela está inteira, só o pedaço da mão dela que eles tiraram dela. E aí, Jorge, como é que foi? Colocaram ela num saco, num lençol. Como é que foi esse trajeto, né, da morte dela até o local onde ela foi enterrada? Ah, teve sim, colocou ela num lençol primeiro, enrolou bem ela num lençol, depois colocou dentro do saco, desse preto, com zip. Aí, pegamos, colocamos no porta-mala da Export, que era da minha avó, que não tinha dado pra ela. Aí, pegamos e levamos até esse sítio, onde que ela foi enterrada. Chegando lá, já tinha o buraco já cavado, que foi cavado com a máquina, a escavadeira. Aí, chegando lá, já estava cavado esse buraco. Só chegou lá, jogou ela lá dentro, lá, como se fosse nada, um lixo. Aí, pegamos e enterramos. Depois daquilo ali, saímos dali, aí o Vola falou com o macarrão que ali eu tinha como achar, o buraco onde ela estava jogando uns 10 corpos dentro do buraco. Tinha outros corpos lá? Não, ali onde que ela foi jogar só tinha o dela. E aí, quem jogou o corpo dela lá? Ela estava roubando o Vola. E você fez o quê? Eu fiquei só, ajudei com ela jogar a areia dela, depois. Você ajudou a cobrir? A cobrir, isso. E o garoto, o Bruninho, né, o filho da Elisa, ele estava com vocês lá, né? Isso, estava. E foi o tanto que ele ficou chorando, desespero, a hora que vinha na mãe dele, essas coisas todas ali, aconteceu com a mãe dele, tanto chorar, aí ele pegou no caminho que eu estava levando o corpo dela para ela ser enterrada, aí ele pegou e dormiu, e nisso ele ficou dentro do carro. Aí dormiu, né, até que jogamos ela no buraco, aí pegou, derrubou e depois vinha embora. E me diga uma coisa, você então depois cobriu o corpo dela com terra, e aí, isso foi a noite, né? Isso. Que horas eram mais ou menos? Era mais... meia-noite, meia. E o que vocês fizeram depois? Depois nós pegamos um pão para o sítio, porque nós tínhamos que viajar uma noite para poder vir para o Rio de Janeiro. Vocês voltaram para o sítio do Bruno? Isso, o sítio do Bruno, esse local. Então como que é esse local aí? É perto do aeroporto de Confins? Isso, antes de chegar no aeroporto de Confins. Como que é esse local? Como é que você chega lá? Você passa uma rotatória desses de cá... Um retorno? Um retorno, passa um retorno, aí depois passa um retorno, passa as três, você entra. Aí é uma rua, estrada de chão, bem para dentro mesmo, pode entrar bem para dentro mesmo. Quase chegando no final dela, não tem movimento, não tem quase nada, movimento nenhum, num lugar deserto. Um sítio também, onde que ela estava, parecia que não tinha proprietário, nem nada assim. Parecia que era terreno baldio de Senagaba. Não é um local cercado? Não, não é. Um terreno baldio? Isso. E como que é o local exato onde ela está enterrada? O local exato, eu sei chegar nesse local, é no meio desse sítio, é no meio dele. Se eu ir no meio, eu me identifico perto de pouco, nem se você está vendo. Identifico, isso. E também eu sei chegar tranquilo, sem apontar onde que ela está, sem falar muito bem isso. O que que tem lá perto para te identificar? O pé de coqueiro. Tem um coqueiro lá. Isso. Ela foi enterrada ao lado do coqueiro? Próximo ao coqueiro. Você recebeu ameaças? Aqui fora? Não. E na cadeia? Na cadeia eu não recebi, mas tinha aqueles adolescentes, porque até o ponto que eu falei, os negócios de novo, essas questões. Eu acho que aí, eu acho que eu não morri lá dentro, porque eu não abaixei para ninguém lá dentro e lá. Se não, eu tivesse dado mole para alguém, eu tinha morrido. Ou então, eu já me dei mole para eles me pegarem lá dentro, só de eu ter levado onde que estava. Mas se eu falando daquele lugar do coqueiro, eu acho que podia ser até pior, me juntar todo mundo com o cara, com o empreendedor, o corpo ainda para errar, não é isso, cara. Agora, Jorge, um dos seus primos, o Sérgio Rosa Salles, também foi preso por participação no caso e ele foi assassinado. E na época desse assassinato, a polícia chegou a divulgar que o motivo do crime seria passional, porque ele teria se envolvido com a mulher do assassino que foi preso. Então, quem é que está por trás, quem você acha que está por trás da morte do Sérgio? O Macarrão. Por quê? Ah, ele tinha muita brincha com o Sérgio, com a morte de morar com o Bruno, essas coisas assim, os dois não se davam muito bem, não. Por quê? Eles queriam fazer... Por que que eles não se davam bem? É porque o Sérgio já morou uma vez com o Bruno, não deu a oportunidade dele se... De administrar as coisas dele toda, de mexer na voz de conta, que isso tudo que o Macarrão fazia para ele. Então a briga era por conta do dinheiro do Bruno, quem queria administrar o dinheiro do Bruno? Quem queria administrar, quem queria estar no poder junto com o Bruno ali. Aí, nisso, o Bruno deu a oportunidade para o Sérgio, só que o Sérgio não se aproveitava a oportunidade, aí o Bruno pegou, mandou ele de volta com a casa da mãe dele, o Bruno avisou a gente para morar com ela. Aí, nisso, pegou, veio o Macarrão, pôr o Tiana e começou a tomar conta das coisas dele. Mas o Sérgio queria voltar para o Rinho, o Macarrão fazia estudo para o Rinho, para ele não voltar. Sérgio, perdão, Jorge, hoje, qual é o seu maior desejo com relação a esse caso? Ah, mostrar, apontar e desenterrar ela, para a mãe dela enterrar ela, ter o digno pelo menos, se não vai estar vivo, mas pelo menos enterrar a filha dela, que eu sei que vai ser o Bonópolis dela, depois que ela saia tanto tempo, ela vai estar enterrando a filha dela. O Bruno sabia que a Elisa ia ser assassinada? Não, não sabia. Qual era o desejo dela? Porque a polícia chegou a divulgar que ele tramou a morte dela para não pagar pensão para o menino, isso é verdade? Nada disso aconteceu. Macarrão, ela ligou para o Macarrão pedindo dinheiro, queria que o Bruno levasse o dinheiro, mas aí o Macarrão falou que o Bruno podia pagar com o Cicada, pegou, estressou com ela, aí ele pegou, para ele levar o dinheiro, pegou, aconteceu esse negócio todo, de ele ter pegado a arma, ele me chamado, sequestramos ela, e o que aconteceu aconteceu. Você ganhou dinheiro para participar disso? Não. Por que que você resolveu participar? Ah, porque eu não gosto de arma, quando eu era na adolescência, de menor, eu gostava muito de mexer com arma, aí pegava, eu gostava de ficar mexendo, para lá e para cá, com arma, não dava nada para mim, esses negócios assim, eu pegava, na hora ali, só eu sabia mexer, aí ele pegou, me chamou, peguei e fui, e bala. E hoje o seu maior desejo? É, ver lá onde que ela está.